correção do ENEM 2017 em tempo real provas amarelas e brancas a primeira é a segunda é D a terceira é D a quarta é C a quinta é D a sexta é B a sétima é C a nona é C a décima é D a décima é onze opa a onze é A a doze é E a treze é a C a quatorze é a B a quinze é a E a dezesseis é a D dezessete é a dezoito a dezenove B vinte é vinte e um D vinte e dois B vinte e três B vinte e quatro vinte e seis vinte e sete vinte e oito aí vai hummm vamos pra noventa é C noventa e oito espero que vocês curtam e clique em um like e vamos continuando aí cada um cada um desses aqui hummm a primeira é E a segunda é D aí vai hummm